Hoje, a gente vai tá resgatando 45 itens, velho, e eu vou tá resgatando todos com vocês aqui nesse vídeo, beleza? E ó, desses 45 itens, 30 deles são novos, são de 2022, então fica de olho, velho, que tá muito top, cara, tá muito top! Por quê, rapaziada? Esse ano começou diferente, diferenciado, parece que o Roblox viu... Pô, a gente entregou poucos itens ano passado, vamos entregar o resto dos itens todos em 2022, e parece que é o que tá acontecendo, velho, porque tem muito item aí que tá sendo entregue aí pela equipe do Roblox esse ano, beleza? Só em fevereiro, por exemplo, aqui nesses 10 dias, né, por assim dizer, de fevereiro, do começo de fevereiro, a gente teve cerca, eu acho que de, cara, um item por dia, beleza? São aí 10 itens que a gente teve, ou até mais que isso, então foi um item por dia que a gente teve aí, velho, e é insano, velho, é insano mesmo a quantidade aí de itens que a gente consegue pegar. Mas, enfim, e pessoal, ó, eu tô aqui no mapa do Hakonidas, beleza? Então já fica os créditos pra ele aí, ele é o dono do mapa, e aqui é o developer, né, que é o cara que construiu o mapa, que é o Kaiô Doru, beleza? Mas, enfim, rapaziada, bora que bora então! Então, eu tô pensando se eu começo pelos promo codes ou pelos eventos, pessoal. Deixa eu ver, hum, eu acho que eu vou, ó, primeiro eu vou mostrar o que tem nos promo codes, depois a gente vai pro evento e vai resgatar todos os do evento, os novos eventos, né, como vocês podem ver ali, ó, ali tá escrito new, então tem bastante coisa nova, e depois a gente volta aqui e resgata esses itens, beleza? Mas, ó, esses aqui são alguns itens novos que a gente vai tá resgatando, se liga, ó, a gente tem esses negócios aqui de macarrão, miyote, sei lá o que que é isso, aqui special bundles, beleza, que são combos, ou seja, não são apenas o item, né, mas também a camisa, então, tipo, é muita coisa mesmo que vai tá podendo resgatar aqui, velho, de verdade, olha quem são, esse skate ficou muito lindo, mas, enfim, rapaziada, e bora que bora então, beleza? Vamos lá nos eventos resgatar agora, deixa eu reiniciar aqui, pra gente aí conseguir ficar normal, velho, pra me tirar essa esquinha aqui. E, ó, o primeiro evento que eu vou, velho, o evento que chegou aí faz, eu acho que dois ou três dias, beleza? Eu acho que, é, eu acho que três dias, que é esse Brit Awards, beleza? Eu já resgatei eles aí em outro vídeo, porém eu vou tá resgatando agora também. E, ó, pessoal, a gente tá com esse colar, esse negocinho aqui, a gente tem muita coisa aqui, e também tem essa mochila, velho, essa mochila é insana, galera, essa mochila é muito, mas muito linda, olha isso aqui, nossa senhora, cara. Já resgatei todos os itens daqui, eu acho que se eu não resgatei, esse, cara, eu acho que eu não resgatei esse troféu aqui ainda, beleza? Mas eu vou explicar pra vocês como que pega os itens. E, ó, galera, lembrando também, beleza? Que esses itens aqui, por serem itens aí, é, de pouco tempo, né, por ser um evento de pouco tempo, o evento vai tá durando somente esse mês, os itens vão tá desaparecendo e, consecutivamente, vão se tornar itens raros, fechou? Vão se tornar itens raros. Então, velho, já compartilha pra aquele teu amigo, beleza? Que também joga Roblox, pra ele também conseguir pegar esses itens e fazer umas roupas bem legais. E, velho, é aquela coisa, né? A galera, quando chegou o Dominos, quando chegou a Fedora, quando chegou, é, cara, a Valkyria, todo mundo falava, beleza, ah, não, é um item feio, bababá, bibibí. E olha só hoje quanto que vale, galera. No mínimo você tem que ter 100 mil Robux pra você comprar um deles, beleza? É a mesma coisa isso aqui, só que isso aqui vai tá vindo de graça, galera. Depois, vai ficar muito raro, beleza? Aí, caso for possível, ser posto à venda isso aqui, beleza, galera? Mas, enfim, deixa eu tá entrando aqui já no portal de uma vez, pra gente já ir logo aí, pra resgatar esses itens, velho. Aí, ó, entrei no portal, beleza? Aqui, pessoal, esse aqui é o evento, beleza? É só você jogar aí no pesquisado Roblox Bridge, né? Que é B-R-I-T, só isso mesmo. Mas, enfim. E aqui tá o evento, pessoal. Bom, a gente tem aqui, fechou... Opa, e eu falei errado, não vai durar esse mês inteiro, beleza? Geralmente vai durar mais umas 48 horas, mais ou menos, aí, este evento. Porque vai durar aí o dia do show, né? Vai faltar hoje, mais o dia do show, que vai ser depois de amanhã. E vai ficar mais 48 ou 24 horas. Ou seja, tem uns 4 ou 5 dias de evento ainda, pra você tá podendo pegar tudo. E, ó, galera, pode ver que aqui em cima, ó, tem negócio escrito esse negócio rosa, pink pen, Basicamente, não sei se você tá vendo aí, não sei se você consegue enxergar. Mas, basicamente, pessoal, a gente tem que pegar algumas letras aqui, espalhadas pelo mapa. E também pegar alguns troféus, que são esses troféus que estão espalhados por aqui, beleza? Pra gente tá podendo resgatar tudo certinho. Pra gente tá pegando aí, a gente tem que tá pegando aí a... O principal mesmo são as letras. Então, procurem essas letras, beleza? Eu ainda falto aqui pegar o K. É a única letra que falta mesmo, assim, pra mim tá pegando aqui neste evento. Então, deixa eu até ver aqui, velho, como que a gente vai fazer pra pegar esse K. Porque esse K não faço a mínima ideia de onde ele tá, velho. Esse mapa aqui é um pouquinho grande, beleza? É um pouquinho grande, não é nada pequeno esse mapa. Mas, enfim, ó. Eu acho que o K deve tá mais ou menos... Velho, o problema é achar essa letra, né? Calma aí. O problema é achar essa letra aqui, velho. Calma aí. Eu não sei se tem brasileiro aqui, porque a galera pode me ajudar. Não, a galera tá aqui brasileira. Mas eu nem vou perguntar, não. Vou tentar achar eu sozinho mesmo. Ó, falta achar um K. A gente tem que ir olhando pelo mapa, galera, que vai aparecer nessas letras, né? Como se fossem os troféus mesmo, só que são letras e são rosas, fechou? Então é bem facinho aí da gente tá enxergando eles. Mas, enfim, ó. Deixa eu tá procurando pra ver se não tá por aqui o final do mapa. Porque o final do mapa geralmente é onde tá as coisas mais difíceis de serem encontradas, né? Então faz total sentido, velho. O K tá por aqui. Mas, ó. Beleza, ó. Eu vou tá tentando só... Vou tá só o final dessa rua aqui pra ver se a gente acha. Se a gente não achar, já vamos já entrar lá, pessoal, na outra paradinha pra mim tá mostrando pra vocês e vocês também estarem resgatando os itens. E, ó, são cinco itens, beleza, que esse evento aqui possui. Então você vai tá podendo aí pegar esses cinco itens aí, fechou? Então já desconsideramos mais cinco itens. Agora eu tenho que mostrar mais quarenta pra vocês. Eu sei, é bastante coisa. Mas bora lá, que a gente termina rapidão isso aqui, velho. Então, vamos voltar lá pro mapa. Beleza, pessoal. Voltamos aqui pro mapa e o seguinte. A gente, pessoal, aqui... O outro evento é o evento do David Guetta, beleza? Pra quem não viu ainda. É um evento que já acabou, porém dá pra pegar os itens ainda. E são esses itens aqui, pessoal. Né, que eu acho um pouco feio. E essa mochila aqui também é uma mochila rara, beleza? Que eu já peguei todos os itens desse evento. Mas, enfim, velho. Basicamente, é só você pesquisar esse nome aqui no Roblox. David Guetta. E você vai tá encontrando o mapa. Você entra e é muito simples. Você tem que só completar um parkour mesmo. E já era. Beleza? Mas, enfim. Então agora bora pro promo code logo, velho. Que é o seguinte. Bom, pessoal. Como eu disse, eu vou tá mostrando aí, né? 30 promo codes novos. 30 itens novos. E 15 aí que já são um pouco velhos. Mas talvez você não resgatou ainda. Ó. Temos esses promo codes aqui. Fechou? São os promo codes muito aí já antigos do Roblox. Porém, pessoal. Basicamente, se você for nesse link aqui, ó. Roblox.com barra promo codes. Beleza? Esse link aqui. E você, pessoal. Colocar esses códigos aqui, ó. Twitch Roblox. Mercado. Libre. Fedora. 2021. Lembra do que eu falei no começo do vídeo? Fedora, hein? Enfim. Spider Cola. Se você colocar esses três... Essas três palavras, por assim dizer, né? Nesse site que eu passei pra vocês. Eles vão tá resgatando. O Roblox vai tá enviando pro seu inventário. Mas, enfim. A gente também tem, pessoal, aqui os bundles. Special bundles são combos. Ou seja, você vai ganhar tanto o item quanto a camisa. Porém, essa aqui, pessoal. A gente tem que esperar ainda pra tá sendo ativado o evento. Vai ser um evento que vai tá dando isso aqui. Beleza? Então já fiquem de olho, velho. De verdade. Porque o evento vai ser grande. Vai ser grandíssimo, velho. Eu acho, de verdade, que vai ser um evento de música eletrônica. De verdade mesmo. Então, vamos esperar aí pra ver o que vai ter, né? Vamos... Enfim. Ó. Também temos o Beauty It Play. Beleza? Que são esses itens aqui, ó. Que basicamente aqui a gente tem essa mochila. Que é a FX Artist. Olha que bonita essa mochila aqui, velho. A gente tem esse foguinho que fica em volta da gente. Boardwalk. A gente tem também essa toquinha de sapo. Um sapinho que fica aqui em cima. Que é o Glimmer. A gente também tem esse negócio que fica em volta da gente. Que é como se fosse magia, né? Que é o Things Go Boom. E também temos esse livro que fica em volta da gente. Que é o Particle Wizard. Beleza? A gente também tem esses outros aqui. Seis itens. A gente tem essa varinha mágica. Que é o Die. A gente também tem esse fone aqui. Que é o Victor Lap. A gente também tem essa outra bolsa aqui. Que é Settings The Stage. A gente também tem esse bonezinho. Strike A Pose. A gente tem esse óculos. Get Moving. A gente tem essa mochila muito bizonha aqui. De um bichão feio. World Alive. Beleza? Mas enfim. Todos esses códigos você taca aí no site que eu passei pra vocês. E ó, galera. Os últimos códigos. Os últimos itens, no caso, que eu vou mostrar pra vocês. São esses New Core Items. Que são a mesma coisa do outro ali. A gente ainda tem que esperar chegar o evento deles, pessoal. Porque ainda não chegou, infelizmente. Beleza? Mas já queria estar mostrando pra vocês aqui, ó. A gente tem esse prato de macarrão. Que fica na nossa cabeça. Quer ver? Deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem. Ó. Mas isso aqui é até engraçado. Fica um prato de macarrão. Porque também tem esse negócio de macarrão aqui, velho. Tem essa espada de dominó. Que fica nas nossas costas. Tem esse outro negócio. Que fica... Tá vendo? Nossa cabeça aqui, ó. Fica em cima. Como se fosse um chapéu, velho. Com um miújo caído. E também tem essa mochila aqui. De macarrão aí fervendo, velho. Fica essa fumacinha muito louca. Mas enfim, rapaziada. E é o seguinte, beleza? Vale lembrar aí, pessoal. Ah, mas não são 40? São sim 40, pessoal. Ali, ó. Vou até confirmar pra vocês isso aqui. 45 no caso, né? Ó. Aqui foi 1, 2, 3, 4, 5 itens. 5, 6, 7. Beleza? Foram 7. Aí a gente vem aqui, ó. 7, 8, 9, 10. Beleza? 10. Isso aqui, lembra que eu falei, né? É a camisa e o item. Então, ó. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Beleza? Aí aqui a gente vem 40, 41, 42, 43, 44. Opa! Eu falei 45, velho. São 44 itens mesmo. Ah, esqueci. Tem um outro item, galera. Tem outro item. O número 45 é esse aqui, ó. Esse item aqui, beleza? Que também é de outro evento. Só que tem esse aqui, mas eu vou desconsiderar. É esse aqui, galera. Basicamente, é o Ice Brain, beleza? Eu vou estar deixando esse servidor que eu estou jogando aqui na descrição. E, basicamente, galera, se você clicar nele aqui, ó. Cliquei. Ó, eu já peguei o item aqui. Por quê, galera? Basicamente, só de você vir nesse servidor aqui e clicar em cima do item, você já vai estar resgatando ele para a sua conta, beleza? Já apareceu para mim aqui, ó. Erro. Você já possui esse item. Nada foi cobrado a sua conta, beleza? Então, também é outro item grátis aí que vai estar chegando para você. Mas é um item que eu achei bem feio. Mas, para quem gosta de colecionar coisas, tá aí, beleza? Enfim, rapaziada. É isso aí. Tamo junto. Um big beijo para todo mundo que achou até aqui. Quem achou até aqui, comenta aí, ó. Macarrão, beleza? Eu vou estar dando um coraçãozinho. Enfim, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.